Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, Que pequei muitas vezes, Por pensamentos e palavras, Atos, domissões, Por minha culpa, minha culpa, Minha tão grande culpa, E peço a Virgem Maria, Aos anjos e santos, E a vós, irmãos e irmãs, Que pôdeis por mim a Deus, Nosso Senhor.